É o primeiro fim da tela, viu? Assim, né? Então... Teoricamente, se a tela fosse correta nesse monitor era pra eu voltar mais a ver. Mais a ver, é. Porque... Um pouquinho mais embaixo, então... Um pouquinho mais embaixo. É. Estranho. Não sei se a gente quer ver. Minion Plus Master. 3 2 1 2 2 2 3 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.